E agora nós retomamos o assunto das aulas, da volta às aulas presenciais. A repórter Laís Duarte conversou com a Ilona Beth Guiraz, que é ex-secretária de Educação Básica do Ministério da Educação e doutora em Educação pela USP. Vamos ouvir. Doutora Ilona, depois de tantos meses de pandemia e aulas online, algumas escolas já começam a receber de volta os alunos. Como é que a senhora vê essa volta às aulas no dia de hoje? Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Infelizmente, eu tenho que dizer que é antes tarde do que nunca. Nós nunca deveríamos ter ficado tantos meses sem aulas presenciais. Nenhum país do mundo civilizado ficou. O Brasil está aí cobrando uma posição para e passo de vacinação com o resto do mundo, mas não estamos cobrando uma posição para e passo com aulas presenciais conforme os países da América do Norte e da Europa, por exemplo, que deixaram, no mínimo, a suspensão de aula. Então, existe uma matemática para fazer essa suspensão. Ela tem a ver com a velocidade da contaminação, da gravidade da contaminação, com a capacidade de atendimento dos hospitais e das UTIs. E nós fizemos isso sem discernimento nenhum, por um oportunismo político nos níveis subnacionais. E agora, quando as aulas voltarem e a gente começar a testar os alunos e a compreender o que se passa na cabeça dos alunos, nós vamos ver o custo que essas autoridades subnacionais impuseram à juventude, às crianças e às famílias brasileiras. Então, é uma tristeza que isso tenha acontecido, mas, dado que esse erro foi cometido, hoje vai ser um dia feliz para muita gente, tanto para professores quanto para os alunos. Nós já tínhamos, nós já temos, historicamente, um abismo entre muitas escolas particulares e muitas escolas públicas, entre o acesso à educação das populações no Brasil. A senhora vê que essa diferença de qualidade de acesso à educação pode piorar? A gente vai sentir isso agora, na volta às aulas? Claro, a pandemia é uma crise brutal, mundial, que, de maneira geral, a não ser para as grandes corporações, para os bilionários, para as pessoas que já estavam em casa, para os funcionários públicos que se beneficiaram da pandemia, ela é uma crise de gravíssimas proporções para a maioria das famílias, para os alunos e, principalmente, para as pessoas mais pobres. As pessoas mais pobres continuam andando de ônibus, aquelas que têm emprego, que têm para onde ir. Ou, quando não, elas estão trancadas em casas mínimas, com mínimas condições de habitabilidade, de conforto, então, sendo privadas das atividades do dia a dia, que mantinham a sua sanidade mental e a sua capacidade financeira até de alimentar suas famílias. Então, a crise foi brutal para a maioria das pessoas, principalmente para os mais pobres. E o setor da educação não fica alheio a esse contexto. Então, o Brasil é profundamente desigual dentro de um contexto de baixíssima qualidade da educação e as pessoas mais pobres, obviamente, que vão ser mais prejudicadas pela falta das aulas presenciais, pela falta da merenda, pela falta da convivência qualificada, pela falta da convivência com os pares, com os alunos, num ambiente que, na maioria das casas brasileiras, a gente tem que entender isso, a escola, por pior que seja, ela é mais confortável, mais agradável, mais arejada, mais protegida, o que é uma boa parte, talvez até a maioria, dos lares brasileiros. A senhora avalia que, mesmo com os riscos de contágio, a volta às aulas é necessária, nesse momento, para todas as crianças e adolescentes do país? Sim, claro, defendo a volta às aulas para todas as crianças e adolescentes no Brasil que tiverem condições de participar das aulas, que não tenham risco na própria saúde, isso a gente tem que ter um discernimento dos pais e dos professores e dos dirigentes das escolas. A mesma coisa para os professores, aqueles professores com questões de saúde próprias, talvez não possam ir presencialmente às escolas, mas todos, o ambiente tem que ser um de totalidade de volta às aulas, com exceções, e não o que a gente está vendo agora, que é a exceção tomando o lugar da régua. Quando é que os especialistas, como a senhora, doutora, em educação, vão conhecer o real impacto dessa pandemia e desse tempo de reclusão? Olha, o que se vê no mundo, assim, quando as crianças voltam para as aulas, elas já apresentam um comportamento mais errático, mais avesso à rotina, mais, assim, de uma certa perturbação do ambiente, né? Embora sejam felizes de voltar para a escola de uma maneira geral, a gente já vai poder ver, como a gente viu no Enem, um absenteísmo do Enem, né? A gente já viu uma provável evasão muito grande, né? Porque se a pessoa se inscreveu no Enem e não foi fazer, e a gente teve um recorde de abstenção, a gente pode pensar que, provavelmente, isso vai acontecer na volta às aulas também, pessoas que ficaram vendo televisão, séries e ficando, sei lá, no YouTube, onde foi, a noite, aonde quer que seja, a madrugada inteira, acordando tarde, sem rotina nenhuma, vão demorar a retornar para a escola e a retomar suas atividades. Então, esse tipo de comportamento, ele vai ser nas primeiras semanas, a gente vai notar e é possível se reverter com alguma competência pedagógica e psicológica. O custo do não aprendizado ao longo do tempo, né? Os alunos ficaram um ano, perderam um ano letivo, e isso não significa apenas um ano de matéria não dada, é muito mais do que isso, até pela questão comportamental que eu acabei de descrever, aí a gente só vai saber quando chegaram as provas, né? Quando nós formos aplicar as provas de Prova Brasil e as provas subnacionais, é que a gente vai ver o gap de aprendizado que houve nesse tempo. Por hora, é difícil de estimar, mas eu acho que deva ser substancial, porque as crianças longe da escola, aquelas que não tiveram os pais mantendo os alunos, fazendo redação, escrevendo, escrevendo, fazendo atividades, etc., ou as atividades online, os alunos se esqueceram, né? Do hábito escolar, da rotina cognitiva. Então, provavelmente, o custo vai ser muito alto aí. Doutora Ilona, muito obrigada por ter parado o seu caminho para nos fornecer essas informações. Um ótimo dia para a senhora. Igualmente para vocês, e feliz volta às aulas a quem vai voltar às aulas hoje. Jornada da tarde terminada.